A Arcaete e o CERT de Santa Catarina que vão ser parceiros nos encontros regionais de emissoras. Neste ano, a Arcaete e a CERT de Santa Catarina mudarão a sistemática de encontros regionais e resolverão unificar as agendas dos eventos. O primeiro encontro já está programado para o dia 2 de março com associados e filiados do Planalto Norte. Os encontros unificados já foram realizados em outras oportunidades. A aproximação da Arcaete e o CERT vem fortalecer e beneficiar o rádiofusor que cada vez mais se encontra suporte de ambas as entidades. Os encontros regionais de forma conjunta configuram a proximidade de aproximação e sanar qualquer dúvida e que as emissoras possam ter sobre diversos assuntos em um único dia. Isso facilitará a compreensão e a aceleração de demandas de cada região. Explicou o presidente da Arcaete, Fábio Bigolim. Nos últimos eventos, além de apresentar suas atividades, a entidade agora reservou também espaço para atendimento individuais em várias áreas. Já o CERT de Santa Catarina terá um espaço semelhante ao do Arcaete, com a apresentação sobre vendas e LGPD, além de atendimentos individuais como os seus afiliados sobre as demandas trabalhistas. Abre aspas, estamos unidos em nossas forças, que são convergentes, fecha aspas. Evitando assim duplicidade de esforço, vamos passar por todas as oito regiões. Essa união vai aumentar o interesse do rádiofusor em suas equipes e na participação de encontros, fecha aspas, vírgula, destacou o presidente da CERT de Santa Catarina, Humberto Rofi, de Andrade. Então tá aí, parabéns à Arcaete e à CERT por essa mudança aí do encontro regional. Parabéns, parabéns, parabéns. Nosso completo é falamaisonline.com.br.